Olá, tudo bem? Eu me chamo Karen, sou criadora de conteúdo no blog TE na Prática. Se você ainda não me segue nas redes sociais, não perde mais tempo, corre lá me seguir. Eu sou professora de tecnologia educacional há oito anos, tenho as certificações MI Expert e MI Trainer. O que é isso, Karen? Eu sou uma educadora inovadora certificada pela Microsoft e sou também uma trainer, posso treinar educadores nas ferramentas e metodologias da Microsoft Educação. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o Microsoft Teams. E se você ainda não conhece, é mais um motivo para você me seguir nas redes sociais e frequentar o meu blog. Porque por lá eu estou falando sempre de todos esses aplicativos da Microsoft e outras dicas também de como você inovar e inserir tecnologias educacionais em sua sala de aula, buscando uma aprendizagem adequada ao século XXI para os seus alunos e otimizar o seu tempo em sala de aula, que também é muito importante. Certo? Muito bem. Então, o Microsoft Teams é um software que te permite criar equipes de trabalho, seja a sua turma, sua classe, seja um grupo administrativo, um grupo de professores, enfim. Você pode usar de várias formas esse recurso. Aqui a gente vai abordar como a gente criar uma turma para trabalhar com os alunos dentro dessa plataforma. Então, com o Teams você consegue não apenas compartilhar arquivos com os seus alunos, mas também consegue agendar aulas ao vivo, consegue conversar com eles via chat e consegue publicar recados, enfim, comunicados, tudo ali dentro dessa mesma plataforma. Então, é uma plataforma bem completa e você consegue adicionar diversos outros aplicativos lá dentro também. Aqui nessa aula eu vou abordar com vocês desde como a gente iniciar o cadastro, porque agora em virtude dessa pandemia do coronavírus, a Microsoft liberou o Microsoft Teams, que originalmente era um aplicativo restrito aos usuários do Office 365. E visando, né, como muitos eventos vêm sendo cancelados, muitas escolas, muitos países com aulas canceladas também, é um recurso que pode auxiliar você em sala de aula a continuar suas aulas, porque todo mundo foi pego desprevenido aí com toda essa situação, né? Então, a Microsoft acabou liberando para todos os usuários gratuitos ou pagos da Microsoft. Então, o requisito é você ter uma conta da Microsoft, seja ela do Office 365 ou seja ela uma conta gratuita. Outlook, Hotmail, Live, etc. Então, o que nós veremos aqui hoje é como a gente se cadastrar, inserir alunos e quais são os recursos principais ali desse software, como fazer um agendamento de aula, enfim, do começo ao final do processo ali nos comandos mais básicos do software, ok? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, então, a primeira coisa que você que nunca usou o Teams e que não tem uma conta do Office 365, tem apenas uma conta gratuita, vai fazer, é acessar teams.microsoft.com. Se você não tem uma conta gratuita Microsoft, é só você entrar lá no site do Outlook e criar uma rapidinho, é tranquilo para fazer. Então, ó, a gente vai ali em teams.microsoft.com. E se você tem uma conta do Office 365, você vai entrar aqui com a sua conta. Ó, então eu vou entrar aqui com uma conta que eu nunca entrei antes, tá? Ó, então aqui, ele me dá a opção de baixar o aplicativo para Windows ou usar o aplicativo web. O legal do Teams é que ele é multiplataforma. Então, você tem o aplicativo para o celular, você tem o aplicativo para o Windows, ou se você não tiver um computador com um sistema operacional Windows, você pode usar o aplicativo web, que é o que nós vamos usar agora. Ó, então aí vai aparecer aqui, criar uma conta do Teams. Inscreva-se gratuitamente. Vamos colocar o e-mail aqui de novo. Aqui ele vai pedir o nome da empresa, vou colocar o nome da minha, você pode colocar o nome do seu colégio ou colocar o seu próprio nome, e clico em configurar o Teams. E aí tá? E aí E aí E aí E aí Bom, e aqui está a carinha dele, então. Aqui você pode convidar pessoas para participar da sua organização no Teams, no caso, esse link, você pode enviar para os seus alunos, é importante estar claro isso, que você vai precisar ter os e-mails dos seus alunos. Não necessariamente precisa ser um e-mail da Microsoft, de preferência sim, peçam para eles criarem ali um Outlook ou um Hotmail, para que não dê problema depois. Copiando esse link, você pode enviar para os seus alunos e pode dar um OK. Então, aqui, nós temos as equipes, aqui é onde vão ficar as equipes, você pode ter mais de uma. Vamos seguir o tour aqui. Então, a equipe, ela vai ter aqui uma fotinho do lado, com as iniciais da equipe, depois eu mostro como colocar uma imagenzinha ali. E aqui nós temos os canais, você pode criar vários canais para organizar tópicos ou para organizar as disciplinas. Por exemplo, aqui no lugar de TE, na prática, eu poderia criar uma equipe primeiro ano A. E aqui, no geral, eu posso criar vários canais com as disciplinas portuguesa, matemática, geografia, ciências, enfim. Enfim, todas as disciplinas que eu tiver, para que eu não precise criar uma equipe para cada disciplina. Mas, se o professor preferir, ou se a escola preferir, pode ser criada também uma equipe para cada disciplina. Mas eu acho, a minha opinião, é que seria mais prático criar uma equipe para uma turma, para cada turma, porque, se não, você vai ficar com várias, os alunos vão ter muitas equipes ali. Acho eu que ficaria mais organizado, mas cada um pode organizar da sua forma. Depende do número de professores que vão usar esse recurso também. E aqui, você pode iniciar uma conversa com todo o grupo, mencionando ali os alunos, mencionando os canais, enfim. Já vou mostrar tudo detalhadinho para vocês. Então, aqui do ladinho, tem as atividades que vocês vão vendo ali, conforme a gente for criando. Tudo que a gente for fazendo dentro das equipes vai aparecer aqui no feed. Aqui, nós temos o chat, onde vão estar listados todas as pessoas da sua organização, ou, no caso, todos os seus alunos que você adicionar ali como contatos. Então, aqui vão ficar as equipes. Aqui, nós temos as chamadas, que você pode fazer a chamada com os seus alunos, com o grupo. Aqui, é um geral sobre os arquivos. E aqui, nos três pontinhos, tem outros aplicativos que você consegue colocar também. Aí, aqui no cantinho em cima, tem o seu status, enfim. Tem as configurações do seu usuário. Então, vamos lá. Vamos ao que interessa. Vamos criar uma nova equipe. Então, a gente vai clicar aqui em equipes. E vai criar uma equipe ou ingressar nela. Cliquei aqui embaixo, criar uma equipe ou ingressar nela. E clico em criar equipe. Criar uma equipe a partir do zero. Vamos criar uma equipe privada, porque a gente vai adicionar os alunos que a gente quer. A gente não vai deixar algo público que qualquer pessoa possa acessar. Então, vai ser um privado. E aqui, a gente vai nomear a equipe. Então, vamos colocar lá. Primeiro ano A. E vamos dar um criar. Muito bem. Criamos a nossa equipe. Agora, a gente precisa adicionar os membros da equipe. Então, você vai digitar aqui o e-mail de todos os seus alunos. Se você tiver uma lista ali no seu computador, dá um copia e cola e coloca aqui. Então, vamos lá. Eu vou colocar alguns contatos meus aqui. Teenapratica, arroba hotmail.com Tenho Karim Arroba Teenapratica.com Opa, errei. Karim Arroba Teenapratica.com.br E vou adicionar. Ó, então aqui você pode escolher como você quer que essa pessoa, qual o nível hierárquico dessa pessoa ali. Se ela for membro ou se ela for um, se ela vai ser um proprietário. Um proprietário, você no caso é o proprietário do grupo que você está criando. Então, você pode excluir as coisas ali dentro, você tem, é o administrador do teu grupo. Um membro, ele só vai poder acessar, ele não vai poder fazer alterações ali nas configurações. Então, o que eu aconselho? Que se você for ter mais professores dentro desse grupo, que você adicione os professores como proprietário, tá? Para que eles possam te ajudar a organizar esse grupo e eles também vão precisar criar algumas coisas ali dentro. Mas se você for criar um grupo só com alunos, alunos vocês vão colocar como membros, certo? Então, professor é proprietário, aluno é membro. E vai fechar. Muito bem, olha só. Agora, aqui nas minhas equipes, eu tenho a minha equipe, que é o TEA na prática, né? Que ela criou por padrão. E tenho a equipe aqui, que é o primeiro ano A. Ó, se eu recolher aqui, ó, esse geral, ele volta, né? Então, aqui nesses três pontinhos, vamos começar por aqui. Eu tenho aqui o gerenciar equipe, onde vão aparecer os membros, né? Os proprietários aqui em cima e os convidados aqui embaixo. Se eu quiser mudar um membro para proprietário, eu posso alterar aqui e aqui também, ó. Eu posso tirar o proprietário e tornar ele membro, tá? Aqui vão aparecer as solicitações pendentes. Caso algum aluno peça para acessar, né? Ou algum professor, ou alguém adicione alguém nesse grupo aí. Um membro adicione alguém no grupo. Somente o proprietário vai poder aceitar ou não essa pessoa. Aqui nós temos os canais. Então, que eu já vou mostrar para vocês. Aqui nós temos algumas configurações, ó. Lembram que eu falei que a gente pode alterar a imagem ali do grupo? Ó, eu posso clicar aqui em alterar. Ele ainda está configurando a equipe. É, vai aparecer vários iconezinhos. Depois a gente volta aqui para dar mais uma olhada. Aí aqui eu tenho as permissões dos membros. O que os membros podem fazer. As permissões dos convidados. As menções da equipe. Se você vai permitir emojis, memes, gifs, figurinhas, enfim. As marcas. Quem pode adicionar marcas. Análise aqui, né? De tudo que está acontecendo. E quais são os aplicativos que você tem. Aqui nos aplicativos eu vou voltar daqui a pouquinho. Porque é uma coisa bem legal também, tá? Muito bem. Já vimos aqui quais são as configurações que a gente pode ter, né? Como gerenciar o nosso grupo. Então, se eu clicar aqui nessa flechinha aqui do ladinho. Ele vai abrir os canais. Então, olha só. Aqui nos canais. Clicando aqui nele. Eu vou ter postagens. Que aqui eu posso conversar com todo o grupo. Tudo que eu escrever aqui. Todos os participantes do grupo vão ter acesso. E eu posso marcar as pessoas. Eu coloco um arroba. E marquei a pessoa. Arroba. Ou eu posso chamar a equipe inteira. Arroba geral. Posso curtir aqui, né? Posso mandar gifs. Posso mandar figurinhas. É um perigo essas figurinhas aí, né? Posso mandar os emojis. Posso anexar arquivos. Posso me reunir com o grupo. Aqui tenho que permitir, né? Clico aqui em reunir. E aqui é uma das modalidades que a gente vai poder conversar com os alunos, né? Então, aqui eu posso convidar as pessoas. Ó. Elas vão receber um convite se elas estiverem online. Certo? Aqui nos três pontinhos, nós temos também outros aplicativos que a gente pode adicionar aqui. Aqui em arquivos, a gente pode colocar todos os arquivos que a gente precise compartilhar com os alunos, né? Então, ó. Eu posso clicar aqui em novo. Eu posso criar um documento do pacote Office aqui dentro. Então, um Word, um Excel, um PowerPoint, um OneNote. Posso criar o arquivo aqui dentro, ó. Vou clicar aqui no Word. Vou colocar aqui como teste e vou criar. E olha só, ele abriu um Word aqui mesmo dentro do Teams, né? Onde eu posso, com algumas funções um pouquinho reduzidas, mas que eu posso trabalhar em equipe aqui dentro. Então, eu posso criar um arquivo aqui dentro, onde todos os meus alunos vão ter acesso simultâneo. Então, eu estou escrevendo aqui e o meu aluno X lá também está escrevendo. Eu posso ver o que ele está escrevendo, onde ele está editando. Eu posso corrigir um trabalho por aqui, dando feedback, colocando comentários, né? Ó, eu posso conversar com as pessoas que... Ó, eu posso adicionar o comentário aqui. Ou eu posso clicar aqui em conversa. Ele vai abrir um chat com as pessoas que estão fazendo aqui esse arquivo, tá? Vamos fechar aqui. E a mesma coisa acontece se eu clicar aqui no novo com qualquer outro desses aplicativos aqui do Office, né? O Excel, o PowerPoint, o OneNote, enfim. Aqui em carregar... Ah, e importante, eu posso criar pastas aqui também para separar os arquivos, né? Para não ficar aquela bagunça também. Então, eu posso criar uma pasta aqui, arquivos importantes. Vou entrar aqui dentro, posso criar os novos arquivos. Ou eu posso carregar algum arquivo do meu computador, tá? Ó, aqui. Ou eu posso carregar uma pasta completa. Eu posso baixar também os arquivos daqui. Deixa eu voltar aqui para o geral. Ó, eu posso selecionar aqui. E fazer o download. E outra coisa legal, um macetezinho para vocês. Às vezes, pode acontecer de dar problema no abrir o arquivo aqui dentro do próprio Teams, tá? Dependendo aí do que você está vendo, tanto pode carregar um pouquinho demais o teu computador. Mas aí, o que eu aconselho? Tem aqui esses três pontinhos, que se não abrir aqui, você pode abrir o Word Online, tá? Você pode editar no Teams. Ou, então, você pode trabalhar com ele no Word Offline também. Tem como abrir ali, tá? Ok, já vimos aqui, então, os arquivos. Wiki, nós podemos criar, tipo, uma Wikipedia aqui dentro, tá? Posso ir adicionando aqui os títulos e criando um passo a passo para alguma coisa. Se eu clicar aqui nesse mais, olha só a quantidade de aplicativos que eu consigo adicionar aqui também, tá? Ó, eu posso fazer uma atividade, por exemplo, usando o Forms. O Forms não está ali em cima, ele está aqui, ó. Ele veio para cá agora, ó. Forms para Excel. Posso criar aqui um nome qualquer. Ele vai abrir o formulário da Microsoft. Ó, para que eu criei ou um novo formulário ou um novo questionário. Vamos aqui criar um novo questionário. Ó, eu posso adicionar aqui as opções. Posso atribuir a pontuação. Atribuir aqui qual é a certa. Colocar comentários. Mas o Forms já é uma outra aula, né? Então, aqui ficou o meu Forms. Vou clicar aqui no Enviar. Vou copiar o link dele. Venho aqui no Mais. E vou adicionar um site. Aí, eu vou colar o URL e vou colocar aqui a atividade 1. E vou salvar. E vai aparecer aqui para os alunos responderem. Cada um vai aparecer... Para cada um vai aparecer o seu, né? E não vai aparecer a resposta para todos e tal. E aí, aqui, né? No Maisinho, então, você pode adicionar o OneNote. O OneNote é uma ferramenta legal também para a gente trabalhar aqui. É, o bloco de notas é como se fosse um caderno de atividades online, né? Que seria bem interessante também vocês usarem nessas circunstâncias aqui. Ó, o bloco de anotações do primeiro ano lá. Vou salvar. Clico aqui na flechinha. E aqui, eu posso adicionar diversas sessões. Por exemplo, atividade 01. Dou um OK aqui. E cada aluno vai ter que criar a sua página aqui, né? Vou colocar o nome. Ana. E aí, a Ana vai escrever aqui o seu trabalho. Vai fazer sua tarefa, né? Cada aluno vai ter o seu ali também. Tá? Só que aqui, nesse bloco de anotações, vai aparecer para todos, né? Tudo o que todo mundo está fazendo. Então, abre a possibilidade de cópia, né? Aí, vai depender de qual é o teu objetivo. Existe o Class Notebook, mas que, se eu não me engano, é só para quem tem o Office 365. É, que aí você consegue atribuir permissões de visualização. Aqui, nesse caso, por enquanto, não. Tá? Mas, seria uma ferramenta interessante também para estar usando ali, né? Para você poder visualizar alguma atividade. Ou, então, usar aqui no arquivo mesmo, criando uma pasta para que cada um poste seu trabalho e também sua atividade. Tá? Tá, Karen, mas e aí? Todo mundo... Vou criar uma turma ali para todo mundo, para todos os professores. Todo mundo vai postar aqui e vai virar uma bagunça. Não. Lembra um dos canais que eu falei para vocês? Então, vocês podem clicar aqui, ó. Opa! Aqui em cima. E adicionar canal. E aí, eu posso colocar aqui, ó. Língua portuguesa. Criei um canal de língua portuguesa. Então, ó. Aqui no geral, a gente já colocou um monte de coisa, né? Que foi aparecendo aqui, ó, nas postagens. Aqui em língua portuguesa, tá limpo, ó. Não tem nada. Eu venho aqui no arquivos. Não tem arquivo nenhum. Por quê? São canais independentes. Todos os alunos estão vendo, né? Que estão aqui dentro dessa equipe do primeiro ano lá. Estão vendo tudo que tá aqui. E o que estiver separadinho aqui. Então, você vai separar por temas, né? Então, aí eu posso aqui adicionar outro canal. Matemática. Ó, eu vou ter o canal de língua portuguesa. O canal de língua matemática. Então, tudo que for de língua portuguesa vai ser postado nesse canal. Tudo que for de matemática vai ser postado nesse canal. Tudo que for de geografia vai ser postado no canal de geografia. E por aí vai. Certo? Muito bem. Já conhecemos, então, a interface de uma equipe. E agora a gente vai aprender a fazer as nossas aulas online. Então, se você estiver usando o... Com o Office 365. Aqui nesse cantinho vão aparecer algumas outras funcionalidades. Que já já eu mostro pra vocês. Mas, se você não tiver o Office 365 e estiver nessa versão que eu estou aqui. Que é a versão gratuita. Então, você pode clicar aqui em chamadas. Ou eu posso vir aqui e conversar com alguém, né? Por exemplo, aqui... Eu venho aqui e converso. Posso adicionar várias pessoas, né? Ó. Posso adicionar aqui o meu outro usuário. Vão ficar aqui, ó. Três pessoas. Eu e mais duas. E posso ir adicionando. E os alunos podem ajudar a ir adicionando essas outras pessoas. Tá? E aí, eu clico aqui na camerazinha. E vou fazer, então, uma chamada de vídeo. E aí, aqui eu consigo compartilhar a minha tela. Tá? Consigo compartilhar. Tá carregando aqui todas as minhas áreas de trabalho. Ó, eu escolho aqui qual tela eu quero. Por exemplo, essa aqui mesmo. Tá? É, posso encerrar aqui o compartilhamento. Se eu clicar aqui também, eu consigo adicionar o Microsoft Whiteboard. Também. Vamos ver aqui. Onde eu posso escrever aqui, né? Exemplificar, colocar, fazer anotações. Certo? Eu posso adicionar um arquivo do PowerPoint. Mostrar um arquivo do PowerPoint também, né? Aí, eu carregaria aqui. Ou, compartilhando a minha tela, eu também consigo mostrar ali um arquivo do PowerPoint. e vamos fechar esse whiteboard aqui. Cliquei ali. Posso exportar a imagem, pra depois compartilhar com os alunos também. Tá? E vou... Aqui do ladinho, ó. Mostra o chat. Aqui nos três pontinhos, tela inteira, enfim, algumas configurações. Terminei, posso desligar. Ok. Então, agora, eu vou mostrar aqui pra vocês a opção usando o Office 365. Ó, então, aqui, eu vou entrar no aplicativo, né? Que eu tenho pra área de trabalho. Vou entrar com a minha conta do Office 365. Ó, então, aqui, você pode ver que a interface já é um pouquinho diferente, né? Então, aqui, eu tenho as minhas equipes. Aqui, eu tenho o chat. E aqui, ó, eu tenho o calendário. Lembram que eu falei que tinha algumas opções diferentes aqui? Então, ó, aqui no Office 365, eu só vou fazer assim. Marcar uma reunião. Vou colocar lá. Matemática. Né? E vou colocar aqui os meus alunos. Eu não consigo adicionar por grupos, né? Eu teria que colocar um por um. Aqui, eu tenho que colocar a data da minha aula. Vai ser na segunda-feira, às 7h30, até às 8h20. Não vai se repetir. E eu vou adicionar ao canal de matemática. Então, assim, você... Se você adicionar aos participantes aqui, eles vão receber um e-mail notificando, né? Convidando pra esse... Pra essa reunião. Se você não colocar, na hora da aula, vai estar aparecendo aqui no grupo Uma notificação de que tem uma conversa de grupo, uma reunião iniciada, tá? A localização aqui, a gente não precisa colocar. E aqui, se você quiser colocar algum detalhe, né? Da descrição. Eu vou adicionar aqui um aluno. E vou clicar no enviar. Então, se eu colocar todos os alunos ali, vai aparecer na agenda de cada um deles Que tá marcado aqui nessa aula Nesse horário, a aula de matemática. O que eu consigo fazer é vincular a um grupo do Outlook. Por exemplo, se eu tiver o Outlook, cadastro lá que o primeiro ano lá tem tal, tal, tal e tal aluno. Aí, eu consigo puxar por aqui o grupo do primeiro ano lá. Mas ele precisa estar cadastrado lá nos grupos do Outlook, tá? Aí, o que eu posso fazer aqui, ó? Posso vir aqui, marcar uma reunião. Vou colocar... Língua... Portuguesa. Aí, de novo, vou colocar aqui os participantes. Vai ser no dia 16, das 8h20, até as 9h10, que vai acontecer no canal de Língua Portuguesa. E vou enviar. Então, lá nos alunos dessa turma, vai aparecer o calendáriozinho deles ali com todas as aulas que eles vão ter, né? Caso você opte por, nesse momento, fazer as aulas online, certo? Marcou a reunião, vai chegar ali na hora, vai estar a notificaçãozinha pra você. Você vai entrar e fechou, tá? Só entrar aqui dentro. Lá nas tuas equipes vai aparecer... Ou no teu e-mail, também, você vai receber um linkzinho com a aula que você vai dar ali pra você acessar, tá? Então, olha só. Tem alguns exemplos aqui, ó. Nesse... Aqui no Office 365, eu tenho algum grupo já montado de uma turma, ó. Então, aqui eu tenho as postagens, tenho os arquivos. E eu coloquei aqui no canal de Geografia, um Flipgrid, por exemplo, que a gente assistiu aqui, ó. Tem um vídeo sobre os fósseis. Deixa eu remover esse daqui. Eu coloquei aqui um vídeo sobre os fósseis. E eu quero que depois que eles assistam esse vídeo, eles venham aqui nesse Flipgrid e gravem um videozinho de até um minuto e meio falando sobre o que eles aprenderam sobre os fósseis. Eles vão clicar aqui no mais, vão gravar eles falando. E, ao final, vai ter como se fosse um stories aqui de até um minuto e meio de cada aluno falando o que aprendeu naquele vídeo. É uma atividade bacana pra se fazer à distância, né? Aqui em História, ó, eu dei uma aula ali, né? E depois eu venho aqui e peço pra turma fazer um mapa mental coletivo. E depois eu vou entrar aqui e eu vou ver o mapa mental que a turma criou coletivamente. Aí, em Língua Portuguesa, eu pedi pra que eles lessem um livro durante esse período. E aí, eu fiz aqui uma ficha de leitura que o aluno vai ter que acessar e preencher. E aí, eu vou receber todas as respostas dos meus alunos. Aqui, como eles vão precisar logar com a conta do Office 365, vai aparecer automaticamente o nome deles. Mas, se você não tiver o Office 365, você pode só adicionar uma caixinha aqui, ó, pro aluno colocar o nome dele. Em Matemática, eu deixei como tarefa essa atividade aqui, ó. Que aqui não tá carregando, porque eu tô na versão do aplicativo. Mas, se eu tiver na online, porque ele precisa do flash pra carregar, vai ter um jogo ali sobre a tabuada que os alunos vão precisar jogar. E aí, eu vou organizando aqui os arquivos também, postando os meus slides, postando o material de estudo, postando as tarefas que eles precisam ir entregando. Certo? Bom, pessoal, eu espero ter esclarecido um pouco sobre o que é e qual é a potência desse Office, desse Microsoft Teams. vocês viram que tem diversas funcionalidades, que tem algumas funcionalidades um pouquinho diferentes da versão paga pra versão free. Obviamente, a versão que precisa do Office 365, você precisa, você tem mais recursos, né? Porque ele é vinculado à agenda do Outlook e tudo mais. Então, você consegue agendar as suas aulas ali com mais facilidade. Mas, no momento em que estamos vivendo, talvez essa seja uma boa opção pra vocês. Ok? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Meu e-mail é Karen, arroba, teanapratica.com.br Karen, com K, com E e com N de navio no final. Vocês podem me contatar, podem me enviar mensagens ou vocês podem me seguir nas redes sociais. Arroba, teanapratica. Tem muito conteúdo legal lá pra vocês. Muitas ferramentas que podem auxiliar. Se vocês quiserem mais videoaulas, mais webinars, assim, mais masterclasses, vocês deixem comentários aqui embaixo dizendo com os temas que vocês querem, enfim. E aproveitando, se você tá me conhecendo agora, eu tenho um curso online que fala sobre o Minecraft Education. E lá nesse curso, você tem acesso a muitas coisas legais. Então, se você gostou dos meus posts, se você gostou dessa aula, talvez seja interessante você passar por lá também. Nas minhas redes sociais tem todos os links que vão te direcionar lá também. Ok? Então, pessoal, espero muito poder ter ajudado vocês um pouquinho, que seja. Eu sei que foi bastante conteúdo passado hoje, com um pouco de pressa, né? Porque temos limite de tempo e tudo mais. E pra não ficar uma coisa tão maçante também, né? Mas, é isso. Eu fico à disposição. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo. Ok? Então, até a próxima e tchau, tchau!